Tá gatão, tá gatão Merda, eu sempre tiro, velho, olha que eu tô caindo no avião Nossa, melhor coisa Pode ser, vamos lá Minha cascazinha, né É uma paz, né, velho Porra Não, tem que jogar num talo, velho É, mano Sim Eu não te dei o tênis, tem o tênis também Temos, temos, legal, legal, sempre bom A saída da monotronomia Não Vou assustar ele Não É, tá vendo Aí É, aqui do lado, olha Tem um? Caiu aqui do lado, ó Dois Caiu aqui Nas casinhas também? Nossa, eu acho que Nossa, dois kits juntos Que porra é essa, velho Esses caras já vão vir Vabando já, já Pistola Ah, eu sou o rei da pistola também Pelo menos que ele é um ampliador de pistola Achei uma K Eles tão luteando aqui perto Que eu tô ouvindo barulho Opa É tão aqui, viu Tão, embaixo Tão no shift, tá ligado Só esperando, olha Do meu lado acho que tem um aqui Eu escutei o passinho dele Não sei, esse tá do meu lado, né Ele tá por aqui Que eu escutei o passo dele Não sei se ele tá atrás dos carros Deixa eu ver Ou pode ter sido seu passo também Não sei, deixa eu ver Tá, não, acho Vou pular pra casinha de trás Vamos ver se ele vai É, né Vamos lutear Essas caras Ah, o que eu peguei aqui Ó, sua menina aqui, ó Aqui já Aham Pega aqui Eu vou deixar uma Não, eu não tenho arma Eu vou pegar ela pra você aqui É, dá pra Tá comigo, eu vou aí Tem uma oscila 1 aqui Eu larguei ela Tô com bastante Aí embaixo ela Tá aqui comigo Tô viajando Tá Ah, eu não tenho Eu tenho Eu tenho 50 Tá Ah, não preciso não A de 4 Tá mesmo Vamos Pulei aqui fora Cheguei já Tô Montei um capo Vamos ver se eu acho aqui Vamos ver se eu acho aqui É, é Vamos lá Eles caíram nessas casinhas Aqui do lado Ah, agora eu gostei Achei um capacete Let it go Vai lá Aham Eles já devem estar por meio Aí já Nossa Nossa, que travada Eu tô Tem um estendedor Aqui, quer? Extender Ah, você quer comprar um segredo? Deixa eu botar pra fora Boa Já tem? Cadê? Embaixo Anota a casa Beleza Valeu Vamos tra... Opa Não Deixa eu trapassar Não 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 Parece que tinha alguém Vamos lá Não Eu tô com 40 Eu tô com 40 70 Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Tô com 40 70 Opa A gente tá safe? A gente tá safe? Quer entrar? Vamos nessa aqui, vai. Pega um lado que eu pego outro. O carro vai ter ali perto da delegacia. Opa, aí sim. 556 aqui, ó. Só 30 também, largada no chão. Cai, 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 cai. Opa, achei. Achei, achei, achei. Opa. Cara. Não sei se eu tô ouvindo o passo embaixo da gente. Ou é você. Pegou as balinhas? Pegou, né? Beleza. Tô com uns 4 já, velho. Que boa. Vou pegar esses dois. Acabem, faz isso. Vambora. Partiu, partiu. Por fora, né? Sério? Aqui é muito bom, velho. Já ganhei também. Olha lá, onde? E aí, mano. Ah, ah, feio. Ah, olha. Ah, no finalzinho aqui, o pessoal que já... É? Então? Vamos por trás, então, delelega. Se não tiver delega, né? Opa, opa. Já vi, já vi, já vi. Tá, caso. Aqui não é frente, o outro. Aqui. É, aquele ali, ó. Olha esse tremendo. Pode falar o que for, mas essa cara de perto... Não tem como, não. Foi duas balas só, velho. Você já tinha dado nele, né? Pega o capa aí. Ó, silenciador aqui, viu? Vou pegar o M4 dele. Silenciador de AR aqui, velho. Tem, tem. Porra, cara de pau, né, velho? Beleza. Tem bundinha de M4 aí? Não, né? Vou pegar esse... Olha o grip aí. Tá. Eu peguei um ali. Porra, cara de carro, velho. Aqui, ó. Ah, ele tava vindo pro carro. Olha o carro aqui. Vou pegar ele. Vou dar um... Vou dar uma bebida. E aí, se vier alguém. Eu tenho... 3 aqui. Se você quiser, eu vou dar um... E aí, senhor Didi. Mô, có. Né? Você que manda, chefe. Pode ser. Olha o que tem. Também, porra, parece. Opa. No bunker. Bunker é o galpão. É. É isso aí que eu tô falando. É isso aí. 10 milhões Ah, é assim Tá tudo aberto aqui Ali ó, o barco Aí ó, a esquerda aí Tem outro na direita também 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 Então vai tomar no seu cu Agora sim né Opa Barco chegando Aqui embaixo Quer ser cuzão Não vai ter como a janela é aqui Tá feio? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aonde? Aonde? Abre Vem pra cá 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 Ah meu Deus Só coquinha ali A minha tava lá no alto O cara tava lá só dar um quiquinho na testa dele Pronto O Zicador, fila da puta Só foi o Didi falar Fala, tá com ele antes de morrer Foi, pô Olha lá Luteamos pros caras, Junior Olha os caras chegando lá Ah, então eu ia falar Quer ser cuzão? Vamos ficar lá na casa É, framenguista Vocês tomaram hoje, hein Vida tem dessas, né O Flamengo tem um time do caralho, velho Tô maluco É, do caralho mesmo É, eu sou um negócio da zaga mesmo deles O Flamengo tem um time do caralho É, eu sou um negócio da zaga já Vamos, bora, clic mobilidade É, eu sou um negócio dated Não, 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 não É, eu sou um negócio Ú, cara A CIDADE NO BRASIL Várias cacetadas, a carta vai entrar na ponta da vida, todos os sexos, todas as opções, geralmente em Estado. A atenção, portanto, agora, vamos lá. O cara vai estar arrefeado. E aí E aí E aí E aí A A Vamos ruxar na A É muito doco, menino Vamos ter que abrir antes, né? Eu vou abrir, então Tem um cara que não é uma flecha indo pra lá, velho E aí 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 Oxi Eu vou passar no cantinho pra ver se eu achava alguma coisa Vamos mesmo Eu já vou adiantar pra essas duas casinhas aqui, velho Pra ver se... E aí E aí E aí E aí Você acha? Por quê? Tamo morto junto Vamos morrer, vamos morrer todo mundo nessa porra aqui E aí E aí E aí E aí Eu vou entrar novas casinhas aqui, velho Foda-se E aí E aí E aí E aí I Nossa, que dramada Ó, o cara vim de moto aqui Subiu, subiu a anteninha lá em cima Sozinho, na cara e na coragem Tem carro indo pra lá também, né? Porra E é tanto bar... É, malandro, deixa eu pular aqui Eu sei que eu vou tomar tiro Ô, caralho Vai dar uma agarizada neles? Ele tomou uma só, velho Tem gente que me ligou algumas vezes E eu tava com o Instagram O cara não, o cara é doido, velho Pegou a moto e meteu o macho A vida aconteceu com o seu preso Então, especialmente pra Rafael não ir ali Já, já, já um toma Relaxa Sou eu, porra Ah, você tá aí atrás já Não sei que você tava aqui Deixa eu ver se eu acho Chegando mais, chegando mais, chegando mais Nos galpões que sempre foram lá Caiu Passou, passou direto Passou direto Te escutou, então Te escutou, então Posso ir no galpão? Posso ir nesse galpão verde? É uma squad, né, velho? Tem um bug e uma moto É, aí, ó É, aí, ó Tem? Tem mesmo Tá te mirando No prédio do meio Tentando pra economizar Ah, achei um 4x aqui, quer? Deixa eu ver se eu pego ele Deixa eu ver se eu pego ele Tô vendo ele lá Foi pra ponta Olha aí Deita aqui Acima do muro? Não vejo Olha o do muro, vi Tomou duas Tô sem bala Eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Pula aqui Só Tem 16 balas Você tem bala aí? O do muro tomou, viu? O do prédio O do prédio sumiu Tá lá, tá lá no prédio ainda É E tem um embaixo O do prédio tá lá Não, não O de baixo era aquele cara do muro, né? O do prédio tá lá, zanzando O do muro correu, velho Não cobrei Tá em cima No último andar O prédio no meio Ele tá Viu se eu pego ele de lado aqui? Ali, ó Tá meio arriscado, hein? Vai lá Não vejo ele, velho Tô preocupado com o do muro Eu não vejo Terceiro? Tá É um capa dois, né? Beleza Tem uma moto aqui Se você quiser vir pra cá Tô vendo no prédio 3 já Tá no prédio Você vai lá de cara com ele aí, ô Junior Boa Tem outro Tem outro atirando de longe Bora lá Vamos pra cima dele Vamos os três Vou pra você, hein? O cara tá botando o olho Olha quem tá de olho Na faca Vou entrar, Didi Aonde? Beleza Tô com... Tô com 36 balas só, velho Tem bala aí? Pegava 30 balas A carca? Eu pego Peguei Mas o Didi Ah, o Didi tá de coisa, né? Então vamos Tem carro, a moto tá entrando Tem bug, moto, tem porta Dá pra lutear as casinhas ainda Não dá? O safe tá perto Ah, não dá Ah, eles lutearam as casinhas Vou pegar a moto, tá? Eu tenho um 4x aqui Se quiser Moto de 3 Beleza, eu vou nas casinhas Ih, tá luteado já, né? Eu tô luteado aqui, velho Então vamos Deixa eu ver essa casa aqui Tomar uma bebida, velho Vamos Ai É só passar pelo andar de cima E aí a gente vai Passa o seu culto Malgésico, kit, bebida Silenciador de sniper Ahahahah Eu peguei, retalha, retalha Dá vontade Opa, que isso? Ah, não, olha que susto, velho Tá Não adianta aí Contra a corrente Mas Tem nego Mano, eu sou um bom piloto, hein? Já avisa Motinho zoado, velho Caralho É muito ruim, mano Eita 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 Não, eu tô sem arma Vai dropar com arma Opa, opa Opa Aqui embaixo, aqui embaixo E aí? Precisamos de bala, velho Tô sem bala 5, 5, 5, 6 Na verdade eu tenho 40 no pente, velho Deixa aí pra você Não, não Beleza Valeu Peguei E aí, let it go Brota aí, velho São muito ruins Sério? É Tá dando só de De duas rodas aqui, velho Nossa, mano Que porra é Corra aí, ó Ah, mas a gente vai atravessar Tá porra, velho Se tu manter por aqui Na direita Tem não? Coma nada mesmo Então Pode ser Ai meu Deus Ah, merda Caralho Nossa, isso tá bugado Bom Bom Obrigado. Não, a Gigi pegou ela. Ele já tá com a res iniciada? Engraçado, meu, meu, mano. Curtiu uma piraquinha, Gigi? Tenho quatro, cinco. Tenho um full e tenho quatro normal. Cadê? Vé, eu não consigo ver essa desgraça. É, dá pra pegar o... Opa, tem player na casa aqui em cima, acho, viu? Já tá indo pro drop, já tá indo pro drop, já. Ó lá, ó lá, ó lá, chegando no drop, tá vendo? Tem um carro chegando atrás e já tem um cara no drop, já. É, brincadeira, é que nem é na polícia, ninguém sai ali. Cuidado que tem neguinho nessas casas aqui, eu acho. É, ah lá, pegaram já, ó. Tão lá, já pegaram e vazaram. Nossa, alguém tomou. Tem, tem. Tá à direita. Já vi. Não tem como não, tinha um cara na moita ali, ó A gente disputou, cara Esse tá na merda Ah lá, que abusado Boa, Didi Tem mais um na direita, né, você tá ligado É foda, cara, é foda Já finaliza esse otário aí, Didi Ó, o cara lá é um drop, viu? Ó lá, não drop, tá aí do carro, Didi Aí Não, um dentro da moita, cara Nossa, velho Foi um tirambaço, velho Tá com o 8x? O que é isso? Ô Peraí Ô, empresta essa calça aí Vamos ver como ele fica Ô, Muzenza Ô, ô, empresta a calça aí, Joe Ô, filho de uma puta Presta a calça aí Ô, empresta a calça aí Ô, corno Filha da puta Senta aqui Ah, empresta a calça aí, viado Ô Presta a calça aí Ô, careca, filha da puta Porra Porra Não dá puta Não dá puta Tem mais ninguém Ah, tem um ali, ó Caraca, ele tá estilosão, mano Olha Olha Ah Oi, aí, mano Vem, empresta a calça aí É, empresta a calça aí, véi Ô, empresta a calça aí Vai, porra Presta a porra da calça aí Olha Filha da puta Presta a calça aí É, se eu tropear a blusa, ele pega Pega aí, pega aí Deixa eu ver Aê Pé, só o banana, viada Cadê? Presta aí Deixa eu ver Presta a calça aí É, certeza Presta aí Valeu Falou Agora Parece uma banana, véi Ó Não, medkit Ô, ô, ô Porra, é essa aí, véi Porra Taxista Que caralho Eu tô disfarçado, porra Caralho, viado Porra Não Sou preto, já roubei Sou preto, sou preto Já roubei, roubei Não fui eu não Não fui eu não Ah, tá Droga pra sair Como é que sai, véi? Dá pra sair não Oi Entendi, mano Fala de novo Eu joguei, pô Eu joguei, pô Volante Não, pô Não Joguei de volante É, não pode É, não pode Colocar No jogo No Se passou no domingo Oi Minha casa Demorou Foi dois a um Pra gente Ô, caralho Eu tava vendo o jogo Caralho, viado Eu tô muito longe, mano Puta que Didi ficou me tirando atenção, viado Porra Fui lá ver o jogo Coloquei lá Quando eu fui ver Porra Puta que Caralho Mano Acabou de empatar Lá Fui dois a um Mas o O familiar Acabou com a gente Ali Show Esse narra bem Eu tô, velho Mas eu tô chegando Ô, caralho Bati numa árvore, velho Por quê? Família engoliu a gente Nesse game Júlia, você tá Onde aí? Porra Nem dá pra me chegar Então Sério? Então eu vou Pegar umas armas aqui Nossa senhora Porra Caralho Olha Amigo Então eu vou pegar Uma outra aqui Galera Ó, caralho Capotei a moto Chegando 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 Chegamos no bagulho E aí, Júnica Cai nessa porra aí Consegui Tô vivo Tô vivo Tô bem Rapaz Olha esse filho da puta Cadê o cara? Fudeu, 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 fudeu Né? Né? Eu Mas eu gravei 1080p Não sei por que tá assim Qual é? Uma bosta, né? Aí Ah Não, não Uma bosta mesmo, gente Ó Tomei uma bola God ali Vai Não vai passar não Filha da puta Rapaz Rapaz Foi uma pressão do caralho Esse jogo Simão do Prez Joga bem na zaga Viu, mano? Ah, Lizinho Ah, meu Deus Ah, Lizinho Eita Bandeirinha Acho que é agora, Hugo Não, agora não Nossa Trauma me deu um carrinho Monstro Ah, agora vamos cair juntos, viu? Tô prestando atenção Escolhe aí, escolhe aí, escolhe aí Quem que é? É o Teodoro? Ah, é o Me Boys Eu quero o Teodoro Pô, se tivesse falado Acabou de começar uma aqui E aí, galera E aí, galera Onde vocês querem cair? E aí Ficou puto não, velho Ficou puto não, velho E aí 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 Nossa, viado Caralho, velho Não tem arma nessa porra, velho E aí Pistosa E aí 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 Ah, eu tô na merda Ficou numa casa que deve ter pê Ah, Lizinho É muito bom, velho Opa Caralho, minha casa Vem, meti o pé Vim pra do lado Aparentemente ele tá vindo Não, de boa, de boa Fica tranquilo Ele tá na casa do meu lado Ele tá Vou tentar deixar uma dose Ó o golaço do Deco É, o cara do meu lado aqui Aparentemente morreu Tá acionando aqui dentro da casa Tá rastejando dentro da casa Tá de pistola, velho Ele tá no segundo andar Tô vendo Ele tá de use 12 Ele tá sem capa e sem capacete Ou sem colete Vamos lá, então É, se ele chegar aí A gente ia morrer Fica tranquilo Tudo aberto aqui, ó Pula essa porra aí, velho Nossa, travou Peraí Chegamos Bond da pistola Vai, seu trouxa Ó, smokeiro lá Peguei, peguei, peguei Peguei, tô com a minha pistolinha potente Aqui Ai Vamos pro outro lado da rua ali, velho Pra gente pegar Pelo menos o tia em paz Tem um cara lá Lá na minha casa verde lá, tá? Tá muito baixo Se eu meio que ver É o TS ou é o... Ah, que bom Bala pra caralho Não tem arma Ela te toma Achei Opa Não, não tem nada não Não dá-me falta Passou? Beleza Ali é onde eu vou tacar Ah, não Deixa eu ver Não tem nada Do outro lado da rua ali Ele falou Ele me viu, na verdade Eu vou Não, tem outro cara Boa E outro Atrás, né? Atirei de trás É, passo de neve Atou, mano Passo? Peraí Ah, é? Se eu chegar aí eu vou morrer? Tô com você aqui, velho Do outro lado Ou você mata o ele Tô aí eu também Como está? Otário Otário Gente, mais aí? Gente Tem mais? Vou pegar um kit aqui, velho Tô meio ruim Deixa eu ver Ah, esse puto não tem nada, velho Vai tomar no cu Opa, opa Tá aqui, tá aqui Diga Eu escutei passos aqui pra trás, acho Da direita? Não sei Escutei uns passos aqui, velho Ah, vamos se matar essa porra aí Tem mais um ainda Caralho, esses caras estavam bem dilutidos Ó Caralho Tem kit aqui Se eu tomar o kit Vou procurar o outro Bora de caçar o outro Vamos fazer uma ruacha de carga aqui Pra ver se ele vem Vamos fazer uma ruacha de carga aqui Vamos fazer uma ruacha de carga aqui Ah, eu quero me matar mesmo Caralho Ah, caralho Porra Vamos fazer uma ruacha Cadê? Vamos Que porra é essa Vambora Ah, tem HE Oh Deixa eu ver Um monte Vai, que tem, vai Ah Nossa É Tá Cadê o Didi? Pera aí que eu não tô enxergando nada Ah Cadê o Didi? É Cadipo Oh, só tem mais uma bala É Deixa ele aí Vai ficar aí Seu viado Cadê o problema? É esse aqui? Ah, aquela ali Porra Ah, aquela dali Que coisa que você tá falando? Tô falando aquela ali Ah, aqui Eu procurei na caixa do outro lado ali Ele vai pular ainda Dá Vai sim Ah Ah, que fude É Deixa eu chegar lá Nossa, caiu que nem merda Ó Chamou o moleque aí Que queria jogar Vê Falei Vai chamar ele Bom, ele Dei Red Vamos cá lá Crack de Didi Ah, é Ah, lá Ah, chupeta do caralho Olha lá O cara chupetando o Didi lá No VPS League Nós importamos Do PC Para o S4 O maior crack do PC O Didi O cara falou Olha lá Tá chupetando ele até agora Olha lá Foi, olha lá Da direita é o Nuno Onde? Olha lá Abriu lá Olha os números do Didi Olha lá Olha lá Pelé, mano Nossa senhora Olha aí É o Pelé do Pro 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 Movimento chupeta de Didi Isso sim Vai jogar, meu? Olha, te chama aí Ah, tem que tá red Peraí Chame aí, chame aí Vem Olha um buzenza aí Cadê? É uma mitralhadora de falar Bola Não, tô passando o Neymar Não, tô passando o Neymar, né Acho Ah, cê tá falando Já passou os jogos Tá red Muito Quem que o O que que o Beer mesmo tem, velho? Qual que é o problema dele? Caralho Vi, vi, vi Só as deitadas, né Se fudiu Trouxe Se apresentado na mesma guarda Parece que o Santos Foi de um grupo de senhora Naquela final Neymar uma compra Uma compra Uma compra Quatro Toda vez E agora Eu fui em Madrid Ela é em Paris Com o Reatório De um grupo de senhora Seu grupo de direito E hoje Trabalho Com o seu achante Hoje eu trabalho Com a população Eu trabalho Com a data 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 E aí Fábio Falar as groseias Mesmo Você viu lá O Família engoliu A gente Viu muito Foi Não A gente ganhou De dois a um Mas só deu Família Jogou, jogou DJ Amaranto do Nascimento Oi E aí, quer blusa? Ó, pega a blusa A blusa e a toca, mano Ó, tem um boot, tem um boot Não, já foi, acho Acho que vai ter sim, tem que ter um bagulho embaixo lá, ó Quem irá vencer É, vai ter mesmo, vai ter um do PS4 agora Lá, Fúria e não sei quem Ai, não sei quem é Vamos, Poliana, partiu Fui Jogar pelado Tudo a partir daquela bolsa de estudos Saiu? Saiu mesmo Pô, fodeu então Vou vazar, hein Tô vazando Onde você tá, Junior? Vamos Tá dentro aí? Sou eu aqui fora, tá? Vou lutear essa casinha aqui Acho que ele tá vindo aqui Tem um M16 aqui, viu Quer pegar, Junior? Tem por trás da casinha, porra Por trás tá de boa Eles tão nas casinhas da frente, já Tá com 90 balas, ela tá Opa Ele tá aí embaixo Pega e vamos vazar Tá, tá Ele tá na outra casinha, embaixo Sim, sim, eu vou vazar Tá pegando a arma com ele Tá aí embaixo, porra Você achou não? Vamos meter o pé por trás Cara, a gente caiu muito separado Cara, o Moide tá onde? Ó o cara aqui, ó Na minha frente, tá vendo? Ó lá, lá atrás Na frente da casinha O Moide tá onde, Moide? Beleza Vamos lá ajudar o Didi Errou Onde, onde? Já vi, já vi Vou pegar, vou pegar É, teve nem o que fazer Foi, velho Boa Tem dois derrubados já Derrubei esse aí, Moide É, tá dando muro então Esse muro é esquerdo, Moide Ali, ó Tem um cara na sua frente Dá pra você matar ele lá, Moide Deitado Aí, ó Na moita aí, ó Descendo aí, tá vendo? Na sua frente Lata essas porra É, no muro Atrás do muro Errei Boa É, ali, ó Tá lá, né? Tá vendo ele lá em cima A cabecinha dele, Moide Não é ele não? Não, né? Tomou tiro Ele tá de cap... Tá sem colete ele, acho Tá tomando as costas Finaliza ele, finaliza ele Essa porta aí Você fechou boa, viu? É dez Ó, já tá aí, ó Tá? Não Foi no prédio que você tomou, velho A panela Tancou tudo Ali Esquerda, esquerda, esquerda Opa Tomou a direita Dá pra pular a janela, galera Dá pra pular a janela Só deita, filho Você tomou de trás, Moide Atrás de você Passou o moito Ela no muro No calpão verde Falei Ah, 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 ah Ih, é um muzenza sem capacete Tem um atrás Ah, tá lá Dando a cara, tá vendo? Ó o outro chegando lá por trás Caralho, tá enrajado, Didi Ó o da esquerda, Didi Vai te pegar, acho O da esquerda vai te pegar Tem um na esquerda Só a cabecinha E tem um na direita O muro É, não Ó lá, no muro, ó Pulou Ó lá Ó lá, aí Abra aberto Tem um no muro lá, ó Tá vendo? Eita Que É O muro Tô sem não esteja Aí E um foi pra direita Já, viu? Lá pra baixo E um sonho, né? Tem um pra direita aí Ele foi pra baixo Aí Aí ele, mãe De lado, ó Eita Boa Corre, corre Errou Vai lá matar ele, oito Vai lá, termina Ali, ó Na portinha, viu? Ah, é ele É ele Olha lá Ele se tacou fogo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não, ele se matou, porra Ele tacou fogo nele mesmo É, ele tacou fogo nele mesmo Pra zoar, porra É os amigos Nossa, véi Mata essas porra aí Tá vivo ainda Tá não? É não Caralho, véi Não, não, não Não, não Não, não Deve que Vem daí. Ai ai ai, muito bom velho Ai, deixa eu dar um mijaco ... … ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. E aí Não cai aonde? Então vai Militar? Vai lá muito, militar, militar muito Militar, militar Abri É É uma... Cinco caras tem aí Cinco Tem seis Seis caras aí embaixo de você, pelo que eu vi No vermelho? Acho que não Acho que eles vão pros prédios Eles vão pros prédios Ah, vai tomar no cu Vai se fuder É verdade Ai, que bosta Nossa, tem um em cima do prédio Acho que ele vai me atirar Não, ainda não Tirou não, viado Vai, vai SKS Vai, vai Não, não, não Peguei Peguei, tem um aqui Não, acho que não Não, acho que não Aonde? Eu não vi Olha o Didi Dá pra salvar o Didi? É, ele tá atirando em mim Salva o Didi lá, hein Opa Opa, filmando Do prédio, já vi Caralho, cuidado Tomando tiro pra caralho Tô tomando muito tiro, velho Não, não Vou salvar o Didi aqui Opa, velho Claro, deixa ele Tem porra nenhuma Tem uma bebida Tá Porra, mete pé Mete pé, gente Dá antena, velho Não acredita Tem? Vem, gente Bora Esses caras Foda-se Tem ligadura ali, ó Não, nem eu já não tenho Deu o meu pro Didi Acho Todo mundo Eu tô de arc flash Opa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa Opa, aí é guarda Cara, ele bala pra porra Cara, ele bala pra porra Tem um capa aqui Tem um capa aqui Tem uma use aqui Se alguém quiser Eu tenho Eu tenho Eu tenho Beleza Passei o que tinha lá atrás Acho que nem dá Acho que nem dá É uma trap, velho Vamos pro C Pode ser Mas tem 45 segundos Não acima Opa, eu vou Opa, eu vou Opa, eu vou Vambora, safe, safe, safe Tá pelado, mano? Eba, zi nem me te Fó Vamo Vamo Ok. Aí ele go. Ai! Demônio. Pera. Filha da puta. Nossa. Muita porra, que é isso? Filha da puta. Hã. Sobe muita porra. Um. Ano. Um. 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 Hã. 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 Um. Hã. Acabou? Acabou? Acabou ou não? Esse jogo ele tá mais fudido que A trap a gente tá fazendo com a gente mesmo Espera aí Tem uma panelinha aí, cara O Junior tá muito sério aí, cara Ó a franja do Junior Que charme, cara Eita porra Tá rolando aí Ah Ah, eu morri já já, cara Caralho, velho Por quê? Mas é drop? Não? Não, não é não Nossa Cadê você? Ah, tá aqui dentro Valeu Vamos Tô pegando vida Tô pegando Ó que da hora Ó o analgésio fica no chão agora, você viu? Que louco, tá rolando aqui Ah, que louco, cara Dois carros aí Só tem uma laser Só não tem mais nada de vida Eu tenho aqui 556 se eu quiser Mano, eu tô achando que esses carros é respawn hoje Os dois Pega aqui, Didi Dá uma chacoalhada aqui, vai Peraí, viado Vamos junto, porra Só Didi 40 balas aqui no chão Na porta Olha esse filho da... Tem gasolina? Vamos Bora, vamos descobrir agora Ah, respawn sim, Júnior, os dois É, respawn o caralho A porta aberta aí, ó Ah, lá, tudo aberto É, eles estão no meio da cidade ainda, então Vai entrar? Não cai pra dentro? Vamos Opa Opa Tem passos aqui pra dentro da gente, viu? Sério Não sei Alguma casinha aqui no meio A cinza ali, ó Não sei se foi ali Eu escuro Eu não sei se nessa casa Eu escutei em alguma casa, né? Opa, desse Didi também Didi entrou na casa, né? Aqui, ó Já veio de player Daqui 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 De terra Sai Tem outra aqui, ó Vai, Zecazinha Filho da puta Tem outro vídeo aqui comigo Tomando a bebida Caralho, não deu? Tava tomando a bebida Sem que ia dar tempo Boa É embaixo Pulou, hein? Um pulou Tem 4x Tem um monte de coisa No meu loot Pega 4x Pega 4x Uh Entra, entra, moita Pode entrar, moita Na casa aí Ah não Ele não vê não E aí Didi vai morrer Morreu, já Casinha de a cinza Muito Ele tava Olha aí Dá pra ver, né, caralho Tá embaixo não? Tá olhando aí Pulou, 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 pulou Rapazinho, ai, 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 ai Eu sabia que tinha escutado o barulho naquela hora que eu falei, mano. Era na cinza, mesmo. Oi? Não, eu falei que tinha um passo, só que eu não... Tava tudo fechado, as portas. Todas, até as por debaixo. Esse cara tinha. Caralho, que susto, velho. Tá olhando pra tela. Esse maluco tá... Severo é bom mesmo. Ele pegou a gasolininha dele e falou, ah, vamo embora, né? Vamo embora, gente. Ele só entrou no carro. E aí, Júlio? O que você tem a dizer? Vem, eu falei, foi vocês, já era. Júlio tava no chão, já veio. Não, foi do telhado. Foi do telhado. Não, esse aí foi o Didi. Eu vi, porra, ele na janela. Antes dele abaixar, ele viu, cara. Foi só uma, diablau. Tá, pega aqui, Zé, rola. Peguei Vamos roubar uma calça aqui Presta essa calça aí, mano Presta essa calça aí, viado Presta essa calça aí pra nós aí Presta essa calça aí, viado Ô, viado Ô, viado Presta essa calça aí, presta essa calça aí Presta essa calça aí, vi Ô, viado Solta a calça aí Porra, mano Não tem mais ninguém de calça, viu Meti o pé, vi Porra, mas me tacou fogo Ô, Presta essa calça aí Ô, fila da puta Presta essa calça aí, ó Deve tá mutado Presta essa calça aí, viado Presta essa calça aí, viado Deixa eu ver se eu acho outro Cara, a mina andou da calça Porra, ou roubaram, né Deixa eu ver se tem calça aqui É, o cachorro não... Olha aí Presta essa calça aí, presta essa calça aí Ô, ô Presta essa calça aí, viado Presta essa calça aí Ô, presta essa calça aí, viado Ô, fila da puta Ah, só a vaca Ah, esses caras tão muito regulados, né Não, ninguém quer prestar calça Ô, Presta essa calça aí Ô, ô, vacilão Ô, buzenza Oi Oi No... Cartona E aí, vou cair hoje É, vou cair essa porra aí, velho Foda-se Não cair junto aqui Pra ver as casinhas aqui, velho Não, se eu sou feira da porra Cai aqui, mano É, cortei lá Essas casinhas aqui são boas, hein Deixa eu subir lá pro... Ou se quiser é colorido, gente, velho Aqui, onde eu tô, onde eu tô? Cai aqui, ó Tá porra Aqui? Ixi, com a noz aqui, foda-se É É, o cara caiu aqui de lado Tem dois caras aqui Entrou um cara aqui na casinha Vou vazar pra cá, velho Ó, um cara correndo lá em cima Tem um cara lá em cima correndo aqui, Júnior Aqui, ó, parado, ó Não renderizou, ó Correndo aqui na esquerda, Júnior, ó Indo pros prédios, ó O cara aqui, ó Eu vou entregar o pão, velho Pra não tomar esses caras legalzinhos Ô, caralho Nossa, velho Que travação Ih, o moita ficou na casinha, né Vamos lá dar um cover pra ele Eu achei aqui um SK-12 e um UMP Fica aí, moita Segura aí Pera aí Pera aí Tô indo, tô de SK-12 Tá, vou te dropar um UMP Aqui, ó Tá Ah, então é uma merda, então Tá, um UMP, ó Aham Pulou, saiu Foi pra outra casa da esquerda Nessa casa aqui ele tá agora, Júnior Hã? Já, já foi pra outra aqui, ó Pra essa aqui Ele vai pra essa aqui, ó Ai, ela tá em cima Ai, tô meio de lado Nem vindo aonde De boa, relaxa Nem vindo aonde De flecha, cara O cara tá tirando de orc flecha Tá por aqui, Júnior Tá por aqui Tem mais um, Júnior Fudeu, Júnior, fudeu, 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 fudeu Cara, já E ai, que flecha ainda Tá, eu matei já Eu matei já Boa Vai lá, Didi Tem loot lá Mas morreu agora Ele não vem mais não Cara, troca essa 2 aí Tem um SK-12 aí, mano Não, joga em namorão aí De boa Não, pode ir, véi Tranquilão Tô assistindo vocês Eu tomei game 16 É uma só Não dá onde É, pode ser Didi tá fortemente armado, viu gente Didi Tá fortemente armado Ah, agora sim Didi, que a gente completa, hein Tá portando agora Ninguém mais Didi Tem uma flecha aí, Júnior É um filho de uma puta Ok É, ele tem um carro lá, né? No meio daqueles prédios lá tem carro Esse gênio é um filho da puta E com o choque É a esquerda que ele deve estar aí, viu, G? Tem, já escutou, é, é Tem no prédio mesmo, nesse prédio aí tem Se não tomarem agora Tá aberto esse prédio aí Vai, vai sim Olha lá, fica vendo isso aqui, Gigi Aí, no muro, é a esquerda, moita Boa, saiu um é a esquerda, moita Olha lá no fundo lá Aí, com o muro aí, tá lá Boa Tá com o muro aí, tá indo pra você agora aí Banha esse muro aí, ô Júnior Na sua direita Não, dentro, dentro, tá dentro Aí, ele é escadão, escadão Nossa, isso vai dar uma merda Nossa Ele vai morrer rápido, Gigi Ele vai morrer, idiota Elástica, né Elástica, olha essa porra aí Ai, cara, esse cara é foda Ainda pega o leite dele O tom, mano, coi, ué O tom, mano, coi, ué Didi, Didi, Didi tá assim Tá aí, Didi? Ah, tá Eu já dei, já E convidar o Mr. Mabu aí Da red aí, Mr. Didi Dá refresh Dá refresh Então quer dizer que é o Didi Do nosso meta Vamos onde? O azul Que azul Puta que pariu Olha lá em cima Olha lá em cima Ah, te fuder Ele marcou Eu tô caçando Não, aqui ó Não, aqui ó Ele tô caindo Uhum Uhum Agora tá Agora tá uma putaria Pra carregar Nossa senhora E aí Rápido E aí E aí E aí Obrigado. 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 Muito bom, né, velho? Muito bom, né? 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 Vocês que lutearam aqui, esse lado... Ei, mãe, você luteou essas casinhas aqui atrás, me gostei? Não, essa verde aqui, ó... Olha onde eu tô aqui, ó... Tá tudo aberto aqui, velho... Pra cá, foi... foi? Deixa eu uma fechada ali, eu vou lá, velho... Não, pra esquerda eu farmei tudo... O... O... Não. Pode ir lá, pode ir lá. Tranquilo, porra. Vou pegar essa porra. Ah, agora sim. Agora eu vou. Tem um carregador encendido aqui, velho. Quer? É, deve ser. Vou lá, vou voltar lá. Vou voltar lá pra pegar. E é aquele que carrega mais rápido e tem espaço também. Deixa eu ver. Beleza. Eu vou. 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 Aonde que é aqui, muito? Ah, o Kappa Embaixo, tudo embaixo Achei aqui Achei 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 Obrigado. 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 Mas tem no morro, hein? Tem no morro também É, no morro tá atirando, ó Tá atirando em mim, ó, do morro É o 30 aqui, eu drop Eu drop, eu tenho 30 762, tem o seu carregador lá também, que eu drop Ah, é militar, né? Vambora Pode ser Carro, os players lá, espera, tem um carro dropado lá, pegou fogo, tá vendo? Tem uns players lá, acho Tem barco dropado já do outro lado Tem barco dropado lá do outro lado já, ó Ó o barco dropado lá, ó, tá vendo? Ah, frente lá Ó o barco aí, ó o barco aí Certeza Já tomou Ai, ai, ai Dá as pedras aqui em cima Olha essa porra, cara Já vi, já vi Olha a squad, olha a squad Ah, moita Porra, velho Não taca isso, velho Na hora que a gente tá rushando Tem outro Ah, fila da puta Avisa que a gente sai, porra Você falou, sai, sai Eu pensei que era tiro, paraca Aê, porra Vou pegar esse carinha Nem pra caralho Tem 4x aqui, velho Olha o Didi, velho Pega essa porra aqui, Didi Não, o bagulho lá da... Ah, é verdade Caralho, Didi, você me bugou, velho Vou dropar o bagulho da Sky, Didi O que você quer Beleza Tem compensador? Beleza Ah, eu tô mesmo Não, eu tô de boa Nossa, tem bala pra caralho aqui, Didi Achei que eu queria O punho Achei Aê Tem mais punho em algum lugar? E aí, mano Por quê? Que Dudu? Por quê? Sério? Por quê? Já é ele, porra Eu nem vejo ele jogando nessa porra Foi Cara, tem play lá na ponte, velho Lá na ponte, dá pra derrubar Na ponte em cima Sentido 105 e 120, ó Tá atrás do carro, maluco, lá Tá vendo? Parado lá, ó Beleza Viu lá, Didi? 105 e... É É Olha ali, ó Eles lá, ó Tá vendo? Olha lá, ó Pulando em cima do carro, ó Na frente do busão Daqui você consegue ver, ó Tá aqui, ó Bem onde eu tô aqui, ó Posição E Parado Toma ele, pô Assim que é legal, velho Emoção Surpresas Pega aqui, ó 30 30 aí Pegou? É Tem que atirar junto Não é derrubar rapidinho Eu vi dois Ó Ele tirou lá em cima já, ó Tiro lá pra morro É bem do outro lado do morro É, dá pra derrubar um aqui Ó, Didi Vem Didi Comigo aqui, ó Trângula Ah, ele mexeu Agora já Calma, calma Vai Um, dois, três E vai É a mata Essa porra Tá levantando? Não vejo Carro chegando Carro chegando Ele lá Nossa, três carros, velho Nós estamos atirando lá Não vejo eles lá Olha lá, tô vendo Pulou Pulou, pulou a água, hein Tá embaixo, é Dois, tudo pular embaixo da ponte Aí, mãe, tá embaixo de você O outro já subiu, hein Um já subiu Eles estão do outro lado aqui Estão rilando já É Um beijo Não vejo Não vejo eles, velho Vamos A gente não tá safe A gente não tá safe, velho A gente não tá safe, velho A gente não tá safe Tira pra caralho aí em cima, velho O bug dropou ali, ó Bora Cadê Acho que eles estão safe ali Eles estão safe ali do outro lado Tem trocação aqui em cima também Nas casas Ah, o player Veja o player SE Atrás do posto lá Tá no trailer do busão O player atrás do posto Ah, e aí Eu acho que foi os caras aqui de baixo No posto Beleza Ó, passou lá atrás Os caras já saíram Os da ponte já estão lá no posto Passou outro agora Pega a cover Tá lá, tô vendo Tem duas Uma Tá lá no posto Vamos passando Se não a gente não vai conseguir Sim Não tenho não Do posto lá Tá lá no posto ainda Vambora, vambora Vamos ganhar safe Isso Vamos ganhando aqui Ó Ó lá, ó lá, ó Não aberto Caralho Rapaz Nossa, eu subi muito errado Caralho E os caras aqui do posto, hein Deve ter subido em algum lugar Vai ver Porra Tá até blindado esse maluco E o outro amigo dele deve tá lá Ó lá, ó lá Chegou outro Olha a casinha Chegou outro Foi no loot do amigo, eu acho É Sim, tô ligado Aonde? Parou aí? Só eu, só E aí Vamos descer? Tira de frente, de frente, de frente Ah, vamos por aqui É A gente pega eles daqui Verdade Não, do carro morreu E a squad tá aqui embaixo É É É É É É É É É E aí Vamos jogar o moito ali pra derrubar esse cara logo Já te viu? Ele te viu? É É Ah, tá passando na rua Ah, tá passando na rua Tem mais um, hein Uhum Vamos ver Vamos ver Pegou negativo Tô vendo Boa Aqui, ó Ele aberta aqui Didi Tá, ele deitou Ele deitou Ele deitou Ele deitou no gás É Morreu, morreu, morreu Morreu Tá no gás aí, ó É É Ele tá aqui Vamos juntos Ficar juntos Fechou? Olha aqui, olha aqui, olha aqui E aí Já viu Gigi, mano Gigi Gigi Eu também, velho Pra mim, deu hoje Tchau 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 E aí 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 E aí